Aí eu tomando um cafezinho, assim ó, aí vinha um atendimento lá do comercial da Jovem Pan, que a rádio é fofoca pra caralho, né? Eu tomando um cafezinho, ela... Ai, tudo bom, carioca, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tava no salão de beleza agora. Menino, o Ceará depila. Verdade. Homem não se depilava. Eu cheguei até a engasgar o cara. Isso aí é mentira, mas... Eu cheguei até a engasgar assim, ó. Meu Deus, filha da mãe. Na hora, né? O cara faz o quê? Como é que é? Ele depila. Eles armaram isso pra mim, né? Aí o cuzão pra cara, eu falei, pô, que legal. Me dá o número da depiladora, que eu também quero ir. Ela deu o número, já subi imediatamente pro estúdio. Já ligou na hora. Já liguei na hora. Falei assim, oi, tudo bem? Aqui é o Flávio, tudo bem? Querida, eu queria saber sobre depilação, como é que é. Ah, é assim, assado, não sei o que, pá, pá, pá. Depila, depila, não sei o que, pá, 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 depila. Do nada eu mando. Aí a mulher fala assim, mas quem te indicou o meu trabalho? Eu falei, ai meu Deus, foi aquele menino que trabalha lá na Jovem Pan, ela, ah, o Ceará. Mas é uma puta sacanagem. Aí eu falei, ele mesmo, menina, ficou ótima a depilação dele. Aí eu falei assim, ele depila o quê? O peito, né? Aham, depila a bunda também. E é uma puta sacanagem que isso pegou, velho. Pegou pra caralho, eu lembro. Todo mundo acha que eu depilo o peito. Você depila a bunda. Depilo o rego. E você não tinha pelo. Eu não tenho pelo, mas até hoje o povo acha... Isso é verdade. Não é verdade. É verdade. E o Vila, ela perguntou pra mim. A tua depiladora que falou, maluco. Você ficou putaço com ela. Eu sou pelado, velho. Então, bullying, meu irmão. Aí fudeu. Era a zona franca de pau torando. Eu fiquei com muita vergonha na época. Eu peguei pilha na época, eu lembro. Porra, lógico. Porque eu cheguei na rádio e falei assim, Emílio, eu descobri uma coisa. Aí eu falava assim, Ceará depila. Porque virou guerra, né, velho? Eu lembro o caralho. Aí o Emílio, é mesmo. E o Emílio, sabendo que tinha gravação. E ele não. E a gente não podia contar segredo pra ninguém. Nada. 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 Eu lembro que vinha nego, aconteceu isso, ó. Fala, não abre a boca. Aí, ele não sabia que eu tinha ligado pra depiladora dele. Não sabia. Emílio, brother. Aí é o seguinte, o Ceará depila a bunda. Aí ele falou, Mentira, cara, não sei o quê. Eu falei assim, tá duvidando? Como é que é o nome da moleque depila? Não, não sei. Você conhece a tal de Arlene? Aí ele, ele já ficou estranho. Arlene. Emílio, liga aí pra Arlene. Emílio, como é que é? Dois, cinco, aí ligou. Quando o Emílio liga, olha a putaria. Emílio já fecha os canais, ele já morreu. Alô? Eu ligando. Sim. Já cortou pra minha maçã. Os caras fizeram um cumprô comigo, velho. A mulher começou a contar a porra toda e tudo vindo pro ar. Mas, ó, posso falar uma coisa? Caralho. Depila o bumbum? Depila até o rego. Eu ganhei de fama de uma coisa que eu não faço, velho. Eu não assisto pra falar até hoje. Na época você fazia. Não faço, não tenho pelo, porra. Sou pelado. Sou igual o Carlinhos, mentira. Depilava o rego. A Arlene falou que... Depilava o zóio da goiaba. Depilo, porra. Depilava a toba. Mas isso é... Mas se fosse verdade... Quando eu tomei a corneatina, eu fiz a cagada. Nossa, o Bola foi... Eu tô triste. Não pode falar. Pô, não bota triste. Bota com puta chifre. Eu não, caralho. Aí você ficava mais triste ainda. Mas era o Emílio também. O Emílio. O Véio. Ele não tinha assunto. Ele não tinha assunto e não tinha convidado. Então, pô, tem que render o bloco. O Véio era foda. Ele queria que se foda. Ele queria... O Carioca também com a ex-namorada chorava. Qualquer coisa. Qual é a mulher, compadre? É. Qualquer coisa. Uma vez o Carioca foi comigo... Você não podia fazer uma merda. Quanto, Hélito? Quanto, Hélito? Não, essa aí... O Carioca eu não dirigia ainda. Aí a gente falou assim... A gente falou assim... Ah, vamos lá em casa. Vamos no Rio de Janeiro, compadre. Lá no Rio de Janeiro... Tomé morava em Edson, São Gonçalo, né? São Gonçalo. É, Edson Gonçalo. Ele é de Edson. Edson Gonçalo. A gente brincava com isso. Aí a gente foi, chegou lá. Fui muito bem recebido pela família do Carioca. O feijãozinho da dona Idete, compadre. Comadre. Tu vai comer. Tu vai comer, compadre. Seu Betinho, todo mundo. Aí a gente falou... Vamos numa balada, lá, numa festa. Tulipão, tulipão. Tulipão. Tulipão, antigo tulipão. É bom você contar isso aí, porque vocês foram muito filha da puta. Eu fui muito filha da puta. Você falou assim pra mim, você era duvido... Tinha uns caras dançando pra caramba, chamando atenção, juntando aquela roda. Eu falei, deixa eu comer, Carioca. Duvido, sei lá, chamar a atenção daquela menina. Deixa eu comer. Aí eu comecei a inventar umas danças. Juro, olha, eu não sei dançar porra. Não, eu não sei dançar porra nenhuma, essas dancinhas de TikTok. Eu quero aprender a fazer. Caris e Jesus. O quê? É. E tinha uma menina muito bonita, um vestido vermelhinho, gata. E eu tava começando em São Paulo, um namoriquinho com uma menina, em São Paulo, ficando. Não era tão sério. É, não era namoro, tava ficando só. Tava ficando. Mas tava achando legal a menina em São Paulo. Aí eu fui com esse cara pra lá. Ele transava com a mulher do tempo. Aí esse maluco, ele apostou comigo. Eu sou igual criança. Se você pegar a menina. Você vai ficar com a mulher. Eu falei, duvido você ficar com a mulher. Se você falar que eu não vou conseguir, eu vou falar. Aí você fica nervoso. Igual criança. Não, eu vou. Eu sou competitivo comigo primeiro pra depois ir com os outros. Aí ele falou assim, vai lá, duvido. Duvido você dançar ali e pegar aquela mulher. E lá vai o carinho de Jesus. O que é que eu fui lá? Fala aí, Carol, o que é que eu fiz? Irmão. Tava uma roda. Ele abriu o frango assado no balcão da menina. Não, primeiro. Não. Ei, ei, ei. O que é isso? O que é isso, cara? Mas com roupa. Não, não. A menina tava de saia mesmo. Não, mas é com roupa, né? Primeiro eu fui dançar. Mas eu falei, o que é isso? Primeiro eu fui dançar. Pensei o louco, loucão. Eu falei, o que é isso? Tinha um cara. Montando canguru, que porra. Não baixaria, bicho. Não, peraí, descontaram. É por causa do funk, porra. Mas tá bom a porra. Mas eu não sei dançar nada de funk. Só que eu tinha um cara dançando, se exibindo pra ela. E o cara arregaçando lá. E fechou a... Abriu a rodinha lá pra ver o cara. Todo mundo aplaudindo o cara. Duas cervejas, um chope. Eu comecei a dançar uns passos lá, cômicos. Aí a galera parou, começou a aplaudir. Aí eu cheguei na menina. Aí eu peguei a menina, fiquei com a menina. Deus pega na menina. Na segunda-feira, fala o que aconteceu, cara. Você lembra disso? Lembro. Que ligou uma menina na rádio. Alô? É do pânico. Amelio, como é que o Amelio fala? Alô, quem é? Jovem Pan? Alô? Oi. Tudo bom, meu amor? Você fala da onde? Onde você fala? Rio de Janeiro. Da onde? Niterói. Ah, é? É. Como é que é o seu nome? Luciana. Tudo bom, Luciana? O que que fala, Chuchu? Tudo bem. Fala, bonitona. Olha, quero dizer que o Ceará veio aqui semana passada e quis me pegar em cima do balcão. E ele assim, ó, com o dedo, porque ele tava na mesma caminha. Ele assim, não é? É lógico, cara. O cara se engraçando com a menina aqui. Com o meu outro em cima do balcão, velho. Da balada, velho. Aí eu falei assim, imagina, eu não fiz isso, não. Tem sim, tô apaixonada. Você até falou que a sua irmã também se chama Luciana. Que merda, meu. E eu sou lá, carrinho de mão. Carrinho de mão. Mas você quis comer a menina no balcão. Eu sei lá, velho. O que você fez, meu? O que eu era tímido? Então eu vou contar a real dessa história. Não fala o nome da pessoa. Tem a real. Era um moleque. Depois de 22 anos eu vou contar a real. Aquela mulher era minha irmã, falecida Mayra. Eu te trollei, cara. Não, filha da... Ah, aqui ligou na rádio, né? Claro. Aqui ligou na rádio? Era minha irmã, cara. Puta, cara. Tá sabendo agora? Aqui do caralho. Não era minha irmã. Era minha irmã. Era foda mesmo. Caralho. Isso, genial. Deu a volta. Até hoje eu tava achando... Porra, sim. Que era a dona. É, ué. Aí ela falou... Eu briefei a minha irmã inteira. Que filha da puta, velho. Botei a minha irmã na linha e falei... Caralho. Gênio, gênio. E você se cagando todo, velho. Cara, porque eu tava gostando da menina, mas eu não tava namorando ela. Eu tava ficando, mas eu já... É feio, né, Cé? Ó, eu nunca contei isso pra ele depois de 22 anos. Eu contei aqui. Eu peguei a minha irmã... Porra, precisa de assunto. O Emílio me cobrando pra caralho. Aí eu falei... Vou dar uma sacaneada no Ceará. Coitado, bicho. Não, mas olha só. Você fudeu o Ceará pra caralho. Vai tomar no cu. Ué, eu tô falando, eu falei pra ele. Porra, ele era foda. Não, ele era foda, não. Porra, era de boa. Até hoje eu não sabia que era sua irmã. A Mayra. A Mayra. Mas aí, olha só que bacana. Mas ela falou que era Luciana. E o legal é que ele conta isso em vários lugares. Não, eu nunca contei. Não, você já contou, sim. Já contou isso? Já, contou em entrevista. E eu falo assim... Pô, foi Mayra, caralho. Ela é a minha irmã que morreu, né? Foi a Mayra, né? Foi a Mayra que ligou. Cara, eu fui muito zoado com esses caras. Não, muito zoado não. Você acabava comigo, mano. Você tá louco. A maior galera sabe disso. Não, porque o Carioca pegava a pilha. Sim. A gente não pegava tanta pilha. O cara não pegava muita. O Bola pegava pouco, mas... O Bola pegava muita coisa. Mas isso aqui era foda, né? O Bola pegava pouco. Chegou tirando o Paulista, depois virou o Monge. Eu queria matar, né, meu? Pô, volta aqui, pai. O Monge é o caralho. E você lembra do...